Ítalo Miranda, de 24 anos, foi preso em Osasco, na Grande São Paulo. Ele foi parado numa blitz da PM a bordo de um carro roubado. O acusado de participar do sequestro da jovem Amanda, em novembro do ano passado, foi levado a uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ítalo é apontado pela investigação do setor de homicídios como o homem que usou o próprio veículo para sequestrar Amanda. O carro foi apreendido e, com a ajuda de cães farejadores, foram encontrados vestígios da jovem, tanto no banco traseiro como no porta-malas. Ainda de acordo com o delegado Igor, do setor de homicídios, ele estava acompanhado de Rodolfo, o namorado da jovem na época, também de 24 anos. Os dois fugiram depois que a notícia do desaparecimento veio à tona. 80 dias depois do sequestro, nem a família, muito menos a polícia, sabem o que aconteceu com a mãe de quatro filhos. Para desespero de seu Pedro, o pai. Como é que estão as crianças? O que elas falam? O que elas perguntam? O que vocês falam a essas crianças que, com toda certeza, vão crescer sem a mãe? Pergunta sempre da mãe, entendeu? A pequenininha, semana passada, chorou mais de 20 minutos, soluçando, querendo a mãe, e a gente sempre enganando elas, que estão viajando, que ela está viajando, entendeu? E o menino também chama pela mãe direto, cara. A gente está preparando a cabeça deles devagarzinho, que a gente não pode chegar a falar sua mãe morreu ainda, até porque não achou o corpo, né? Desde o início das investigações, a Polícia Civil tem dificuldades de saber o que motivou o desaparecimento de Amanda. Quais são os envolvidos? E onde está a jovem, que pelo tempo, sem dar notícias, pode estar morta? Rodolfo, o último namorado de Amanda, continua foragido. Ele não teve a prisão decretada, mas também deixou a casa onde mora, e não atendeu as intimações para um depoimento. Ítalo chegou a ser ouvido informalmente no Fórum de Osasco, e deu algumas informações que devem ajudar a polícia a desvendar esse mistério, que dura quase três meses. A esperança de vocês é que ele fale a verdade, e também a polícia encontre o Rodolfo, o ex-namorado dela, que também está desaparecido, foragido. Com certeza, ele vai falar a verdade e vai encontrar esse Rodolfo, sim, entendeu? E através deles vão chegar na Amanda.